Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Diogo pulou ali. A gente estava aqui contemplando, né? Ó, eu virei a câmera, tá? Então, ó, contemplando nessa natureza linda de meu Deus. Estava conversando com a Marcela. Marcela, ela é Marcela Azevedo. Na real, sigo a Marcela, ó lá. Marcela é a menina de Deus, a menina muito abençoada. Eu gosto muito da Marcela. Eu conheci ela através do canal da Dani de Casa. Quando ela fez o quadro lá, Dani na Casa da Inscrita. Vão lá também no canal da Dani, Dani de Casa. Vocês que queiram também mostrar um pouquinho da sua casa. Mostrar aí para as outras pessoas, para os inscritos também. Vão lá, conversem com a Dani, que ela está fazendo um quadro muito bacana também. E você pode lá mostrar artesanato, né? O seu trabalho. Pode mostrar sua decoração. Uma parte do seu jardim, né? Do seu varanda que esteja decorada. Qualquer coisa que você tenha, né? Que você possa, assim, mostrar um pouquinho. A Dani faz um quadro muito bacana. Inclusive, até eu já participei com ela também, tá? Dani de Casa. E vai lá também na Marcela Azevedo, na real. Então, conversando com a Marcela, nós estávamos refletindo, né? Sobre a vida, sobre as religiões. Eu não prego religião. Nunca falo aqui sobre religião. Mas, assim, sobre Deus. Sobre a natureza. Sobre a evolução, que eu digo, do ser humano através de Deus. Então, nós conversávamos como seria bom se as pessoas pudessem se entender. Esses dias eu vi que estava tendo um protesto, se eu não me engano, aqui no município de Itaboraí, né? Falando sobre intolerância religiosa. E as pessoas não se respeitam. As pessoas acham que a religião de um é melhor do que o outro. Esquecem que o nosso Deus é um só. Que o nosso Jesus é um só. Só que a forma de adoração é diferente. Mas cada um adora de um jeito, né? Cada um serve a Deus de uma forma. Então, isso tem que ser respeitado. Infelizmente, a gente não tem percebido muito isso no mundo, né? Intolerância, falta de respeito. Um achando que é melhor do que o outro. Mas não é assim. Jesus falou que nós deveríamos ser um só. Para que o mundo crê que o Pai o enviou. Mas as pessoas, cada um faz de um jeito. Eu faço de um jeito, você faz de outro. Acaba que ninguém se entende. Como eu já falei aqui outras vezes, né? Por isso que há tanta guerra no mundo, tanta discórdia. Porque as pessoas não se respeitam. E observando a natureza, a gente pode perceber que elas agem sempre em união. Uma respeitando a outra. Porque se uma não respeita a outra, a problema não respeita, uma acaba sufocando a outra e matando. Então, quando há essas coisas de espécie invasora, né? Então, às vezes a gente vê, até mesmo entre os animais, acaba acontecendo morte. Então, quando a gente acaba sendo invasivo na vida das pessoas, não respeitando, acaba não só tendo morte física, mas tendo uma morte espiritual, uma morte de amizade. Que às vezes já se pendura por muitos anos. Mas às vezes as pessoas, por não se respeitarem, acaba causando esse tipo de morte. Então, a natureza, ela está sempre se respeitando. E nós deveríamos fazer o mesmo também. Vou virar a câmera aqui um instante. Olha só, será que dá para viver todo mundo nesse mesmo planeta? Dá, gente. No mesmo espaço? Dá. Basta se respeitar. Olha aqui. Aqui eu plantei 11 horas. E aqui tem a vinca. A vinca está subindo. E a 11 horas está aqui embaixo, se espalhando. Aqui nós temos o gerânio. E as 11 horas. Aqui tem gerânio. Salsinha, coentro. Aqui tem uma muda de arueira e lá está o coentro. O que a arueira está fazendo? Ela está seguindo o fluxo dela e o coentro está ali. Então, aqui tem uma salsa e um coentro aqui. Todo mundo se respeitando. Olha. Vendo aqui, outra vinca. Então, a natureza, ela age em harmonia. Cada um respeitando o seu espaço. Por isso que ela sempre deu certo. Porque se você tem o seu vizinho, você respeita o espaço do seu vizinho, você tem alguém na sua família, um amigo no trabalho, você respeita o trabalho dele. As pessoas falam assim, ah, o respeito de fulano vai começar quando o meu terminar. Mas também entenda o lado do seu amigo. O respeito, né, do seu amigo. Cães e gatos buscam viverem juntos. Tem que haver um equilíbrio entre eles, senão eles acabam se matando. Então, a mesma coisa somos nós. Respeito acima de tudo. Eu observo aqui, ó. Que aí vem um besouro, vem uma borboleta. Aí a lagarta, ela não fica aqui. Ela finca nas folhas. Porque ela tem o espaço dela e os outros animaizinhos têm o espaço deles ali, no néctar. Enquanto ela se alimenta da folha, pra um dia ela se tornar uma borboleta e também se alimentar daquele néctar. Então, existe espaço, tempo e espaço para tudo. debaixo do sol, né. As pessoas aqui têm que entender. A nossa raça, ela tem muito que evoluir. Eu não acredito na evolução do homem, né, do macaco, que não sei o que eu. Eu acredito na evolução mental no ser humano, né. É, como foi mostrado pra vocês a história de Darwin, né. Júlio tá falando de Darwin ali. Mas, a evolução de um homem, mentalmente, espiritualmente, ela é necessária. Só que ela é lenta. A gente não tem aquela capacidade, aquela percepção. Ó, falando aqui, ó. Já chegou uma abelhinha. Aí lá em cima tem outra. Tá lá em cima e essa tá aqui. Todo mundo se respeitando. Então, quando houver respeito entre as nações, o mundo vai ficar em paz. Ó, agora chegou a outra abelha. De espécie de espécie de diferente. A abelha africana normal, né. E essa aqui é uma cachorrinha. Cada uma tá ali no seu espaço, se autorrespeitando, cuidando. Cada um fazendo o seu papel, produzindo o seu néctar. Então, é assim. Nessa reflexão de hoje, vamos nos respeitar mais. opção sexual, religião, cor, raça, né. Então, independente de time de futebol, escola de samba, sabe. Tudo que pode haver rivalidade, vamos nos respeitar acima de tudo. Ah, deixa eu mostrar a vocês. Não sei se vocês conhecem. Eu não conhecia. Júlio, nós abrimos aqui, mas Júlio não gostou muito, não. Aqui, esse é dadinho. Quem se lembra do dadinho? Olha. Tem o gamadinho e o dadinho. Eu amava comer isso na minha infância. Aí, lançou. Olha. O sabor de amendoim. Engraçado que o meu marido, ele é incrível. É um monte de coisa assim. Tipo, ele não gosta de abóbora, mas ele come aquele doce de abóbora de formato de coração. Ele não gosta de amendoim, mas ele come essas coisas de amendoim. É cheio de umas esquisitices, sabe. Eu não gosto disso, mas eu odeio leite. Mas eu tomo iogurte, eu não gosto de requeijão, nem creme de leite, mas eu gosto de queijo. Então, ele tem umas coisas assim. Aí, quando eu vi no mercado, eu falei, ah, eu vou levar para experimentar. E, realmente, ele tem um sabor. Do dadinho. É um eifer normal. Vou tirar para vocês verem. Eu não conhecia, né. Um eifer normal. Só que o recheio dele, realmente, é do sabor. É do dadinho. Esse dia, nós encontramos também, nesse mesmo mercado, vendendo. Só que era o gamadinho. Que tem uns coraçõezinhos, mas que é a mesma coisa. A diferença é que o dadinho vem com estrelinhas e o gamadinho vem com corações, né. Mas, se vocês encontrarem, e para quem gostava disso aqui, lá do fundo do baú, na nossa infância, que passava em qualquer vendazinha, qualquer barraquinha, em porta do colégio, tinha o dadinho e o gamadinho. Então, eu gostei. Eu aprovei, mas o Júlio não é dessa época aí, não é nada vintage, não. Eu não gosto muito disso, não. Eu não gosto muito disso, Eu não gosto muito disso, não. 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 Legenda Adriana Zanotto